Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Slow Build aqui do canal E aqui quem fala é o Márcio E hoje estou trazendo uma casinha que vocês estavam me pedindo Desde quando saiu o trailer de Vida Compacta Vocês falam, Márcio, copia aquela casa do trailer Tem no... na galeria da Maxi, se eu não me engano Todas as casas dos trailers ficam lá Mas eu vou fazer a minha versão Uma cópia, vou fazer uma cópia aqui Pra vocês que estavam me pedindo, certo? Eu resolvi fazer em Slow Build porque eu acho que é bem mais fácil E vocês podem ver todo aquele processo de construção e tudo mais Que na Speed Build fica um pouco limitado, né? Porque é bem rápido Então mesmo assim, construir uma Tiny House Speed Build é um vídeo de 5 minutos Então, como eu quero fazer passo a passo, bem certinho, tudo bem bonitinho, direitinho Eu vou fazer em Slow Build mesmo Então se você não gosta, que eu sei que tem gente que clica só pra dar deslike Vocês podem desacelerar o vídeo aí pra vocês verem todo o processo devagar Então tá, a última Slow Build que eu trouxe foi há um mês atrás Que foi aquela casa, um pouco mais de um mês, né? Aquela casa de 5 mil simoleons Que tipo, vocês gostaram demais Que ela tá muito baratinha Então eu vou pegar meu celular porque eu tirei vários prints bem doidos Da... da casa no trailer, né gente? Porque eu vou copiar do trailer Então Deus me ajude Mas eu acho que dá pra ver direitinho Dá pra ver sim, ó Vai tá aparecendo aí a foto pra vocês Eu não sei se eu vou deixar ela o vídeo todo Porque pode ser que atrapalhe, né? Eu mostrar algumas coisinhas, né? A planta é bem facinho, gente Bem facinho mesmo Vai dar pra gente fazer isso em poucos minutos, né? Pelo menos assim, a casa O restante é que vai ser complicado Porque tem uma parte de terreno elevado aqui Tem um lago aqui atrás Tem uma piscina aqui Então vai complicar um pouquinho provavelmente essa parte Ok Vamos começar por tipo a estufa, né gente? Aqui é 5 quadradinhos e aqui é 3 Aqui fecha Ah, deixa eu mudar aqui pra casa compacta, né? Residencial compacto Tem que pegar menos de 100 quadradinhos, né? Aqui tá a casa de inverno Porque ainda é o save que eu fiz a casa de inverno Na época do que saiu estações, gente Bom, ok Aqui tem mais quadradinhos pra gente gastar Obviamente Porque tem essa parte, ó Que é separada do restante da casa Então ela é uma tiny, tiny house mesmo Muito pequena 3, 2, 3, 2 Que é o tamanho que eu falei pra vocês Que é perfeito para um banheiro, né gente? Aqui são 3 Porque tem uma bancada, um fogão e uma geladeira Então provavelmente Bancada, fogão e geladeira 3 Muito que bem, massa Descobri o Brasil Pronto, gente Já estamos quase terminando Eu acho que é isso mesmo Estou com medo de fechar E dar mais 100 quadradinhos Pão, 77 Muito bem, gente É porque eu acho que aqui também, ó Aqui ao redor Tem um pouco Porque tem algumas flores, né? E tal, ó Então Eu acho que aqui ao redor Ótimo Perfeito 90 quadradinhos, gente Gente, aqui é 4 Aqui não é 3 Aqui é 4, ó 3 por 4 E aqui é 2, gente, ó Ahn Agora sim 87 quadradinhos Eu acho que é só isso, né? Geralmente essas casas Eles não usam cheats Tipo Move Objects Não usam mesmo Mas aqui eu coloquei Só por causa do Alt Que eu vi que eles usam O Alt eles usam Agora cheat nenhum Pronto, gente Ó Agora eu vou colocar janelas, né? Que é aquela janela mais tradicional Deixa eu filtrar logo aqui por base E vida compacta A última aqui Deixa eu colocar logo Essas janelas aqui, ó E eles não fazem aquilo que eu faço Segura o Alt e sobe Eles não sobem a janela Gente, aí eu tenho que deixar aqui embaixo Porque eu quero fazer bem fiel, né? Fazer uma cópia bem fielzinha da casa Então eu vou ter que deixar assim Aqui é um telhado de vidro E ali também é um telhado de vidro Só que é um telhado meio baixinho, né? Não é um telhado alto E com nenhuma borda Vocês que me perguntam onde tiram as bordas É aqui, ó Nessas setas aqui, tá gente? Tem essa seta maior pra puxar Tem essa aqui pra diminuir ao máximo Então é desse jeito Tem um telhado maior aqui Que vai só até aqui A gente tem que baixar ele E tem um pequenininho aqui A gente construir com uma mão É muito ruim Pronto, gente, ó Esse aqui é de vidro Esse é de vidro E esse é normal Aqui em cima nós temos tipo um pergolado, né? Que não é muito pergolado Ele é só normal mesmo Que eu acho que se a gente fechar ele Ele vai ocupar quadradinhos Então eu não vou fechar ele de jeito nenhum Ele passa aqui um Ótimo Aqui Ó, gente, ó Pegou quadradinhos Então a gente precisa Quebrar, ó Pronto Pra ficar dessa forma Tem uma outra parte Essa parte aqui, gente, ó É fechada Então vai pegar mais quadradinhos ainda Meu Deus, como foi que eles conseguiram fazer essa casa? Com menos de 100 Olha, ó Esse aqui é fechado É, gente Deu 97 Então de boa Menos de 100 Então não é uma tiny house É uma casa pequena, né? Não é uma casa minúscula Microscópica Bom, então aqui Esse telhado de vidro E esse telhado de vidro Isso mesmo Acertei Então automaticamente Fica tudo aberto, gente, ó E essa parte aqui Eu acho muito legal Porque é tipo Onde eles jantam Onde tá a mesinha de jantar E tudo mais Então Aqui não dá pra ver direito Pelas imagens Se é dessa cor Ou dessa cor Então eu vou deixar Dessa cor aqui mesmo A casa é laranja, ó Esse pedaço aqui Todinha laranja Esse aqui todinha laranja Aqui é laranja Aqui é laranja Mas aqui é amarelo, gente Não é laranja É amarelo Do mesmo papel de parede Só que amarelo Gente, não é esse amarelo É um que tem uma bordinha Mas eu não... Ai, tá aqui Pronto Pronto, pronto, pronto Achei E aqui é azul Azul Esse azul aqui mais escuro Também com a bordinha Ai, gente Já tá aparecendo A casinha Gente, mas ela não é fácil Foi porque eu fiz vários cortes aqui Sabe Mas ela não é fácil A gente precisa prestar muita atenção Agora vamos subir a fundação, gente Ai, meu Deus Me abençoe Porque a fundação vai ser uma parte meio A gente vai ver aqui direitinho Eu acho que é mais ou menos Dessa altura Viu? Deixa eu ver É mais ou menos dessa altura, gente E a fundação é uma quadrada Eu acho que é essa Tenho uma leve desconfiança que seja E, gente Pelo amor de Deus Esse aqui não é do Ilhas Tropicais Tá, ó Esse aqui é tudo do base Tanto que tá filtrado pelo base Então, isso não é do Ilhas Tropicais Vejo muita gente Toda vez que faço casa com o jogo base Que eu uso Vocês dizem Mas isso é do Ilhas Tropicais Não é É do base, base, base Que vem na atualização Certo, gente? Gente, é maior É maior, viu? É tipo assim Deixa eu comparar É, gente É tipo assim Aqui tem uma coluna Que eu não tô achando Não sei se é essa É uma coluna quadrada Desse jeito, gente Desse jeitinho aqui Só que não tem essa parte de baixo, ó Não é essa Não é essa também Essa é redonda Essa primeira aqui Gente, eles colocaram uma coisa Que não é do jogo base Nem duvida compacta Mas, como aqui eu só quero fazer com esses dois Vou deixar assim Deixa eu tirar aqui essa borda Essa parte aqui vai ser mais fácil, gente Ó Que rosa Cabe bem aqui, ó Eu vou cobrir Essa parte aqui Essa parte aqui é assim Nossa, meu Deus do céu Tá, e se o Move Objects não tivesse ativado Eu tava bem lascadinho nessa parte Porque é bem difícil colocar um do lado do outro, gente Bem difícil Bem complicado, ó Espera Calma Calma Pronto, gente Ficou meio bostinha Mas eu vou tentar ajeitar daqui a pouco Agora tem algumas flores assim Perto, né Flores aqui mesmo, ó Dessa parte de jardim Eu vou tentar colocar as mesmas Mas eu acho que não vai ser uma coisa muito Muito fácil, gente Olha só Não sei como eles conseguiram construir aqui Socorro Prontinho Prontinho Aqui, ó, gente Ó Fiz essa parte Agora a escada Então a subida aqui Tanto que nessa parte aqui É bem pequena, ó É tipo assim Não É menos Espera Vai dar certo Pronto, gente Eu acho que é dessa forma Só que A piscina fica aqui e tudo mais E ela também é elevada Então o que eu tenho que fazer, gente Afastar a casa um pouco pra trás Com a tecla Y A gente faz isso É construindo e fazendo tutorial Ao mesmo tempo, tá Porque eu sei que muita gente Ainda me pergunta sobre Pronto Deixa eu fazer aqui assim Aí eu vou suavizar também Porque ninguém merece Isso aqui, né Que não dá nem pra gente pintar Vamos ter que suavizar Tudo Pra fazer parte do terreno E ficar bem bonitinho Ok Eu acho que assim já vai dar pra gente fazer a escada E ficar mais ou menos parecido Com a foto do trailer, né Pronto, gente Consegui É assim Desse jeitinho Mais suavização aqui, né Pra não ficar muito Pronto É desse jeito Agora vamos quebrar aqui embaixo E colocar o corrimão Agora essa parte do jardim Vai ser bem complicado Vai ser bem difícil Porque são várias plantinhas Uma do lado da outra Tudo mais Uma maior brateca aqui Então eu vou fazer a tinta Eu vou colocar a tinta de terreno E depois eu vou colocando aqui os matinhos Pra depois a gente fazer o lago Então talvez demore um pouco Pera É reto aqui Aqui faz uma curvinha Mas não é uma curva muito grande Então tem que ter muito cuidado Para não curvar demais E deixar o seu terreno meio esquisito Tipo aqui, ó Tá esquisito esse aí Mas eu só vou poder ajeitar Depois que eu fizer a piscina Porque aqui também, ó Tem tipo um caminho para a piscina Ó Bem aqui Aí esse caminho já vem pra cá Ó Já faz todo um lariado aqui Do lado do outro Pra feito pra trás Então por mais que seja uma casa pequena, né Talvez dê um trabalhinho Por conta dos detalhes do jardim Se a gente quiser fazer uma coisa bem Bem fiel Depois de umas 15 horas Não Mas foram alguns minutinhos gastados aqui Eu consegui fazer a piscina No lugar certo A única coisa que eu tenho que ajeitar É essa parte aqui, gente Ó Porque tá muito É... Muito em cima, né Então eu vou ter que apagar o terreno Essa parte aqui, ó E deixar mais Pra cá Pronto, gente É exatamente assim Aí aqui tem uma árvore Dessa do base Essa que a gente usa em praticamente tudo Que quase não tem árvore, né Qual é? Se eu nem tô achando Essa aqui, ó Tem uma dessa árvore aqui E aí tem mais árvores iguais Pra cá Tem alguns desses aqui, ó Só pra cobrir essa Imperfection Pronto Pronto E agora eu vou só colocar alguns detalhes Que tão faltando Tipo Isso aqui Né Deixa eu ver o que mais Da piscina Não tem muita coisa, né Gente, um jogo base Mas até que tem uma espreguiçadeira agora Pra gente ocupar um pouco mais de espaço Do lado de fora, né Duas espreguiçadeiras Falar a verdade E uma fica aqui E aí que eu percebo que Nós precisamos de um pouco mais de espaço Não, aí também é espaço demais Pronto Amados e amadas Do nosso Brasil E umas cadeirinhas Com cores bonitinhas E vibrantes Para terminar de enfeitar Pronto 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 Um pouquinho mais E a churrasqueira vermelha, né Gente Ah Nessa parte aqui, ó Está tudo ok Tá marromendo Porque ainda falta esse lado aqui Né Mas agora vamos para o lago Gente, lembrando que tem mais detalhes pra cá Só que eu tô esperando fazer o lago mesmo Que nós vamos fazer com Não é piscina, gente Eu tava olhando bem Né Com essa ferramenta de fonte Certo, ó A gente vai fazer um lago Que muita gente acha bem mais realista Do que fazer com piscina Eu, pra mim Tanto faz Tanto faz mesmo Porque é tipo uma coisa que Tão simples Que deveria já ter essa ferramenta No The Sims 4 Eu pensei que com a ferramenta de terreno Fosse vir também a de lago Mas infelizmente Nós não temos ainda E agora que eu não sei se o lago Faz essa volta ou não Não sei Mas eu vou fazer a voltinha dele aqui, gente Pronto, gente Vai ser Isso só De lago, certo? Acho que tá o tamanho normal Mesma coisa do trailer As voltinhas Lógico que Não ficaram iguais Porque não dá pra ver Que é tudo coberto com arbusto Mas O tamanho dele assim Eu acho que tá De boa Deixa só Deixa ele mais arredondadinho aqui Agora um lotus florescente Aqui, né? Pra dar mais realismo Ao nosso lago Outro aqui Deixa eu ver se tem mais Não, não tem Tem aqui pro final do lago, né? Eu vou colocando logo Porque pra mim Está parecendo mais um Córrego E não um lago Então eu preciso deixar ele O mais realista Logo antes de começar A colocar todos os arbustos E tudo mais Quem já baixou a casa Com certeza Já viu Se aqui tem lago ou não Mas E agora Mais e mais Arbustos Muitos arbustos Muito, muito Vou enfiar tudo Aqui De um jeito Que cubra todas as bordas Do lago E eu volto daqui a pouquinho Prontinho Prontinho Olhando assim Pra imagem E pra cá Não tá tão parecido não Por causa do contraste, né? Mas Acho que tá parecido Porque os arbustos Do The Sims 4 Assim São bem parecidos Uns com os outros, né? Então Vocês já sabem Como é que é Pronto Aqui eu acho que a gente já terminou Falta só esse outro lado aqui, né gente? Que não tem tanta coisa assim Prontinho 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 Agora eu acho que já dá pra gente Ir pra parte interna da casa, né gente? Porque Pelo amor de Deus Passei muito Mas muito tempo aqui Eu acho que vai ser uma coisa Bem rápida Certo? Porque vai ser só pegar os objetos Mesmo e colocando Então Acho que vai ser uma coisinha Rapidinha Gente Não é essa janela aqui Agora que eu tô vendo Nem essa aqui Nem essa aqui É uma Outra janela Do jogo Básico Eu sei que vocês já devem ter notado, né gente? Perdonam-me Foi porque No calor do momento Eu nem lembrei Eu nem prestei atenção Pronto Agora a porta É duvida compacta Viu? Porta é duvida compacta Tem uma outra janela Aqui também E aqui é aquela porta de correr Que veio na Atualização de Alguns anos atrás É a de correr? Eu acho que é a de correr sim Que ela é bem mais baixa Do que Essas outras duas janelas Pronto gente Só coloquei mais alguns detalhes aqui E tem um banquinho Que fica bem aqui, né? É esse aqui mesmo Ó Ótimo Ótimo Há alguns pequenos detalhes aqui, né? Como essas plantinhas Uma do lado da outra Vou tentar colocar as mesmas cores Mas está difícil de ver Viu como eles seguram o Alt? Gente, ó Não tem condições de ter quatro aqui Então Com certeza eles seguram o Alt Para poder deixar uma do ladinho da outra Assim, ó Como eu estou fazendo Ótimo Só isso, gente Só isso Vamos vir agora para esse lado aqui Para a estufa A estufa é bem facinho Só uma bancada aqui Que é essa Essa, ó Piso de madeira Tapete de florzinha Diminuído Eles usam também O aumentar e o diminuir Gente, não dá para ver o papel de parede Mais ou menos Eu acho que eu sei qual é Dá para ver só a pontinha dele Eu acho que é esse aqui, ó Eu acho Não tenho muita certeza que é esse Vou deixar esse Porque, enfim, não aparece tanto, né E aqui onde é para aparecer mais Tem esse negócio aqui, ó Um do ladinho do outro Maravilhoso Agora eu vou tentar colocar as mesmas coisas que tem aqui E agora o último O último Ai meu Deus do céu Qual é? É esse Pronto Coloquei os mesmos na mesma posição Iluminação Não dá para ver Então eu vou improvisar aqui Vou colocar essa Lâmpada aqui Certo? Vou colocar essa também aqui Diminuída Pronto Maravilhoso Agora a gente vai Para dentro de casa mesmo Vamos começar pelo banheiro, gente Por que o banheiro? Porque é onde eu fico mais preguiça de fazer E de acordo com o trailer O banheiro é uma coisa Super, mega simples, gente Muito simples mesmo Então vai dar para fazer tranquilamente De boa A gente tem a luminária de vida compacta Posso colocar ela aqui Não É só uma estufa, né? Não é desmerecendo as estufas da vida Mas vamos colocar a iluminação Do vida compacta Deixa eu ver qual é a cor Ai meu Deus O zoom é muito ruim Dessa cor aqui Pronto Eu vou colocar aqui Certo Eu acho que tem uma na cozinha também Tem, gente Uma nesse cantinho da cozinha A mesma A porta do banheiro é essa aqui, gente Cinza mesmo Essa iluminação não está boa Vou pôr mais uma aqui no meio Pronto Aqui eu sei que tem duas janelas Porque a cama fica entre duas janelas Nossa, gente Eu não pensei que fosse Que fosse ser difícil Porque eu estou achando difícil Eu não vou mentir É uma aqui E eu acho que a outra é aqui Pronto Aí tem uma outra iluminação Aqui Aqui No banheiro tem uma quadradinha aqui Pronto Eu acho que é aqui mesmo Desse mesmo jeito Bom, gente A iluminação do banheiro é só isso Eu já coloquei aqui o papel de parede O piso do banheiro O papel de parede do restante da casa Certo? Agora é só pegar Não tem nenhum tapetinho Dentro do banheiro Mas eu vou deixar Sem tapete mesmo Quero deixar do jeito que é A casa no trailer Cadê o espelho? Então é bem simples, tá, gente? Bem simples mesmo Estou tentando não usar o alt aqui Mas É, eu vou deixar assim mesmo Tentando não usar o alt Ó, isso aqui, ó E o box Acabou, gente? Eu acho que é esse mais barato aqui Pronto Pelo que dá pra ver É o mais barato Então Acabamos O banheiro Vamos pra cozinha Que tá aqui do lado, né? Vai ser mais fácil de se fazer Na cozinha nós temos uma geladeira Daquelas Mais caras Do jogo base Quase Quase mais cara Essa aqui E sim Ela está na frente da janela Vocês que não gostam Que reclamam bastante Não é culpa minha Eita, gente Com essa bancada Se eu não me engano É essa Não dá pra ver direito Se eu não me engano É essa aqui Pronto, gente Só esses detalhes aqui Da bancada Que eu tô colocando Porque ia demorar bastante Pra eu achar Né? Então A cozinha É basicamente Só isso Tem tipo uma Um armarinho daquele, ó Aqui Do lado da janela Com uma prateleira Daquela também Que veio Pronto Essa aqui, ó Bem aqui em cima Do lado da janela Quase do lado, né? Não, gente É do lado mesmo É assim, ó Isso aqui Fica bem na frente Ó É bem rente aqui A janela Então eu vou deixar Deixa eu colocar um piso Que eu já tô ficando Um pouco nervoso Né? Porque eu não tenho piso Luminária aqui Aqui temos Três Daqueles Quadros Que veio Também Com vida compacta Né? É dois Só, gente É apenas dois Pronto É desse jeitinho E um tapetinho E o tapete É esse aqui Aqui nós temos Uma mesinha Com um computador Com um laptop Né? O bom é que eles Não mudaram muita cor Eles pegaram do jeito Que tava aqui Eles só colocaram Não mudaram a cor De absolutamente nada Pronto, gente Aqui é a cama E eu notei uma coisa A cama fica pro lado De cá, ó E aqui tem uma estante De livros Do lado Então foi tipo Colocado mesmo Não, ó Viu? Tipo se ligou a cama Por isso que eu tava Estranhando as proporções Aqui, mas tá certo Gente, se eu contar pra vocês Que a casa tá Ultrapassando um pouco A quantidade de quadradinhos Está ultrapassando Então a única coisa Que a gente faz É o que? Puxa ela um pouco Mais pra cá, ó Pega aqui Coloca aqui E fica ok 92 quadradinhos Que eu acho Que é o correto Né, ó Puxa pra cá Puxa pra cá E Ok, gente Pronto Agora sim Tá no tamanho Certinho Tapete Puff Cadê, gente? Não é um Puff É Puff É um Puff Né? Só que a gente pode usar Como mesa também Gente, aqui tem uma meia parede, ó Aqui E aqui Deixa eu ver se a altura Tá certo Eu acho que tá certo sim E essa meia parede Tem essa mesma cor Então eu vou ter que copiar Nossa, gente Não tem TV, é? Não tem TV na casa Vocês colocam aí Onde vocês acharem Que fica mais legal Porque aqui, ó Vai ter só a mesa Né? A mesinha pequena E Dois banquinhos Apenas Que dá aqui pro telhado de vidro Olha só, gente Que legal Gente, a minha câmera Congelou totalmente Eu não tinha percebido Então Teve um pedaço aí do vídeo Que eu fiquei Totalmente congelado assim Então Quero pedir mil desculpas Pra vocês Se isso incomodou vocês De alguma forma Certo? Eu acho que não Mas se tiver incomodado Mil desculpas Terminamos aqui Com a construção Certo? Eu acho que tem aqui Noventa e nove Noventa e oito por cento Da casa inteira Eu acho que a única parte Que não tá parecido mesmo É o lago, gente Porque eu acho que não tem Essa parte aqui de trás E também algumas coisinhas Assim relacionadas A quantidade de flores E etc Mas o restante Eu tentei deixar O mais parecido possível E agora Lógico que vai ter Nossa câmera Em primeira pessoa Pra gente ver Como que ela Ficou Gente, que vergonha Eu fiquei congelado Meu pai eterno Se o vídeo fosse separado Do áudio Com certeza Eu ia cortar, gente Com certeza Mas não é Vamos lá, Cláudia Essa é a sua nova casinha Deixa eu apresentar Primeiro aqui O baby dela Né, gente Que esse aqui É a alfa Certo? Então vamos lá Vamos Entrar na nossa Mini casa Maxis Não me processe Por ter copiado A casa de vocês Foi uma promessa Que eu fiz Aos meus inscritos Então eu tive que cumprir Porque eles estavam Me cobrando bastante Ó, gente Tá aqui a nossa Entrada pra estufa E a nossa Entrada de casa Vamos dar uma olhadinha Aqui na estufa Como ficou Lógico que aqui Não vai funcionar Como estufa Vocês vão ter que colocar As coisinhas que A gente usa pra plantar E etc Então Coloque em casa Se vocês queiram usar E aqui vamos entrar em casa Que vai ser bem rápido Que eu vou mostrar pra vocês Né, gente Porque é uma tiny house Então É bem rapidinho Olhem só aqui A sala Não tem tv Pelo que eu vi Né, mas Aqui cabe perfeitamente Uma estante Com uma tv E tudo mais Aqui onde você vai fazer Suas refeições Olhando para a piscina Maravilhosa E aquele Aquele negócio Torta ali, né Aquela grade torta Mas São coisas que acontecem Aqui está a cozinha Bem espaçosamente Mentira Não está tão espaçosa Mas que tem aí Várias coisas que o sim Usa Ai, gente Esqueci de trazer Esse aqui de volta Espera Aqui, gente Programa ao vivo É assim mesmo Programa ao vivo É desse jeito mesmo Pronto Já ajeitei Para colocar na galeria Para vocês E agora vamos Para o banheiro Que bem simples Né, gente Ó Vou colocar a Claudia Aqui para lavar as mãos E se olhar um pouquinho No espelho Que o espelho é alto Por quê, gente? Por quê? E ela vai dar Um debochinho Um aí, ó Gente Lembrando que a Claudia Está disponível Para download Na galeria Para vocês, certo? Ih, já tem vizinho Já tem vizinho aqui Vou fazer diferente Vou convidar os vizinhos Para entrar Para me gabar Da minha tiny house Vai lá, Claudia Vai lá se gabar com eles Convido todos eles Para entrar Então o vídeo de hoje Foi esse Ufa Graças a Deus Que acabou Porque eu pensei Que eu fosse passar A tarde inteira nele E eu espero Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Não perca mais nenhum vídeo E até o próximo vídeo Tchau